Orquídeas, cactos, lírios e uma diversidade de flores e plantas para todos os gostos e encantos. São mais de 200 espécies e o custo varia. Tem plantas a partir de 5 reais. O pessoal já conhece a nossa feira, já é uma feira tradicional, aqui geralmente é um sucesso muito grande. Onde temos mais de 200 espécies de flores e plantas ornamentais e o que é mais legal, com um precinho bem popular. Desta vez a feira de Olambra tem um significado ainda mais especial. É que ao mesmo tempo em que as pessoas realizam as compras das flores, acabam ajudando a associação de pais e amigos dos excepcionais APAI. E a gente está aqui muito feliz com essa esperança de chegar recursos para a nossa instituição. Já que estamos passando por momentos muito difíceis, devido a pandemia, tivemos uma vasta queda no nosso telemarketing de mais de 35%. Então, devido a essa dificuldade, agora a feira chegou em um momento muito bom para a gente. Fábio é assistido pela APAI há cerca de 30 anos e já participa como colaborador da feira em três edições. Gosto de participar desses eventos, é importantíssimo, ajudo o pessoal da feira, do que for preciso, estou orientando as pessoas. Quem estava pelo centro da cidade decidiu dar uma passadinha e olha se fascinou com quem encontrou. A gente estava passando, vindo do médico, dar uma passadinha aqui e vimos aqui e resolvemos entrar para olhar. Porque também a gente gosta de plantas, eu e minha mãe, entendeu? Então, estamos aqui apreciando. E a senhora está gostando do que está vendo? Estou amando, porque eu gosto muito de plantas. Essa feira eu descobri há muito tempo, mas hoje vim resolver um problema no comércio e vi essa beleza aqui que relaxa a nossa mente com esta pandemia. Quando a gente vê essa floricultura aqui, essa beleza, a gente fica encantado e quer levar tudo. Para ajudar a APAI é bem simples, pode ser por telefone ou ainda ter informações nas redes sociais. A gente deixa aqui o nosso convite para as pessoas que queiram ajudar, o nosso apelo, na verdade, né? Para as pessoas que queiram ajudar, pode estar ligando para o número 3205-4600, é o número do nosso telemarketing. A gente pode estar agendando para um mensageiro ir até a casa da pessoa ou até o trabalho, recolher a doação. E quem quiser doar também através do PICS, tem lá todos os contatos, todos os números de conta, todas as informações nas nossas redes sociais. PICS, 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 PICS,